Uma queijaria produz 1 kg de queijo curado com 7,5 litros de leite de cabra A quantidade desse tipo de queijo que pode ser produzida com 360 litros de leite de cabra é Bom galera, questão tranquila, regra de 3, tem toda a prova de ensino médio da FGV É a questão pra ninguém zerar 1 kg de queijo corresponde a 7,5 litros de leite X kg de queijo corresponderão a 360 litros Observe que está tudo aqui na mesma medida Litros, litros, quilo, quilo Sempre que vocês fizerem regra de 3, tem que olhar se está todo mundo na mesma base Agora é matemática 7,5X é igual a 360 vezes 1 Faz aqui o cruz credo E aí faz a conta 360 dividido por 7,5 Se tiver dificuldade, multiplica por 10 em cima e embaixo E aí com isso a vírgula vai sumir Vai ficar 3.600 dividido por 75 48 kg Essa continha aí, se tiver com dificuldade, tem que treinar Porque numa prova de nível médio, não podemos ter dificuldade em multiplicação e divisão Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like Um grande abraço e até a próxima